Bom mozão, já tô indo, já tá na hora. Eu tô indo pro bar lá, vai começar o jogo do Brasil. Ah, bom certo, você vai? Ah, o que que tem? Jogo do Brasil, ó. Sabe o que que é? Ao invés de você ir lá, assistir jogo, se estressar, passar raiva, eu preciso da gente ficar juntinho aqui e, sabe, fazer alguma coisa assim, aí você pode até me amarrar. Aí você faz o que você quiser com mim. É? Hum, o que que você acha? É mesmo? Qualquer coisa? Qualquer coisa. Adorei essa ideia. Bozão? Tô pronto. Amor! Deixa de cabeceir, ó. Véio! 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 Agora que é o... Agora que é o... Agora que é o... Oh, meu Deus! 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 Tchau, tchau.